Oi gente, tudo bem? Gente, bom dia. Tá frio. Quase uma continuação do vlog, né? Mas não é não. Gente, eu decidi que eu vou tirar a mecha. Eu escureci ela, até gostei. Mas eu vou tirar a Eder. Detestou, gente. Detestou. Desde a primeira vez que eu fiz ele, detestou. E como não tá sendo fácil também chegar no tom que eu quero, eu vou largar pra lá. Até porque eu não tenho nem tempo pra ficar fazendo essas coisas, né? Então, se tivesse dado certo de primeira, eu não ia pegar e tirar. Mas como deu errado muitas vezes, ficou azul e ficou... Então, eu vou escurecer de novo. E ele vai ficar muito feliz, com certeza. Mas é sobre isso. Uma seguidora pediu pra eu gravar tudo que eu como em um dia. Eu achei bem interessante. Eu acordei, já passei uma maquiagenzinha. Porque hoje é dia de gravar vídeo de perfumes pra vocês. Então, meio que já me arrumei. São oito horas da manhã. Poderia ter ficado na cama até bem mais tarde, mas... Oito horas parece que meu corpo já descansou o suficiente. Aí ele começa a me pedir pra sair da cama. Senão ele começa a doer, sabe? Eu... parece que ao invés de ficar mais descansada, eu fico cansada. Então, eu tenho que levantar. Aí eu levantei, mas tá todo mundo dormindo ainda. Aí eu... Eu vou começar a comer, né? Óbvio. Porque eu já acordo comendo. Como eu como o dia todo, acho que vai ser bem interessante pra vocês assistirem. Então, essa seguidora pediu tudo que você come em um dia. E eu vou gravar. Toda vez que eu for comer alguma coisa, eu vou gravar pra vocês. Primeira coisa é... Meu achocolatadinho de manhã. É a primeira coisa que eu tomo, tá, gente? Se ele estiver acordado, eu vou lá pra mesa, tomo café com ele. Ele tomou o achocolatado antes e depois eu tomo café com leite. Sim. Dois negócios de manhã. Sou bem exagerada de manhã. Adoro comer de manhã. E se ele não estiver acordado ainda, eu tomo meu achocolatado aqui sozinha. E quando ele acorda, eu tomo meu café da manhã mesmo regado e tal. E aí, eu prefiro café com leite, que é o que ele vai tomar também, café. E aí, eu acompanho ele no café. Mas aqui, primeiro de tudo, é o meu achocolatado. Eu passei pra cá, tá? Mas é o achocolatado três corações. Eu amo esse achocolatado, que não tem gosto de açúcar, tem gosto de chocolate mesmo. Nem precisa colocar muito. Se colocar muito, fica até forte o sabor do chocolate. Porque ele, sim, tem um gosto de chocolate. Nenhum outro ganha dele. Luma, mas tem um toddy ali atrás. Tem? Tá vazio. Vou até jogar fora. Esse toddy aqui, tava um dia que acabou achocolatado. E a gente passou em qualquer mercado. E não é qualquer mercado que tem o chocolate, né? Eles têm esses mais comuns. Toddy, Nescau. E na falta do chocolate, vai esse aqui mesmo. Mas eu achei horrível. Tem muito gosto de açúcar. Já acabou. Vou jogar no lixo. Então, gente. Quem assistiu os vlogs sabe. Eu acho que o Luísa comeu aqui ontem, porque tá cheio de farelo. O Éder não é de derrubar farelo. Eu quero essa torrada aqui, ó. Que é a torradinha dela, que ela adora. Enfim, eu vou comer aqui assim mesmo. Quem acompanha meus vlogs sabe que a minha primeira refeição do dia sempre é um achocolatadinho e biscoito de maizena. Eu como isso assim que eu acordo. Depois, né? É assim, pra forrar o estômago, porque eu acordo com muita fome. Aí depois eu passo um cafezinho. Faço um omelete pro Éder. E aí eu tomo café com leite. Acompanhado de alguma coisa. Pode ser biscoito de novo. Omelete não, que eu não gosto. Ultimamente eu tenho feito o omelete pra ele. Sabe aquele cheiro bom? De queijo e tal. Aí eu faço pão na chapa pra mim. Com pão de forma. Mas aí vamos ver. Hoje eu nem sei o que vai ser. Mas, primeira coisa do dia. Apesar de estar frio, eu fiz meu achocolatado gelado. Tem dias que eu tô com muita vontade de tomar o achocolatado gelado. Bom, você pegou a água da geladeira? Porque vocês viram que eu vou ter lete embora, né? Não, gente. É que tá tão frio que a água do filtro tá gelada. Se eu tivesse aqui... A da geladeira chegou a congelar. Se eu tivesse aqui... Se eu tivesse morrinho ou em temperatura ambiente... Ambiente que não é esteresópolis, né? Aí eu teria que colocar um pouquinho no microondas, mas eu já tava com vontade de tomar esse mesmo geladinho. Novamente, eu sonhei com doce, bala, chiclete. Gente, é só eu dormir com perfume doce. Ontem eu dormi com aquele dentadura da forma do núcleo, né? Esses vírus. É incrível. A única parte ruim é que eu acordo com muita vontade de comer essas besteiras, né? Eu já acordei pensando em filme, em bala, nessas coisas. É isso. Eu vou escovar no dente. Começar a preparar a vitamina das crianças pra quando elas acordarem já estar pronta. Omeletezinho do Éder. Passar um cafezinho. Pessoal ver aquele cheirinho bom. E aí eu vou tomar meu café da manhã de novo. Sim. Eu sempre tomo café da manhã duas vezes. Sempre. Vamos combinar com isso aqui não é um café da manhã. É só um copinho de leite e dois biscoitinhos. Café da manhã mesmo é quando é Bebeira acorda. A gente faz nossa oração. Luísa me come aqui, Tiago e tal. Aí é o nosso café mesmo, né? Mas eu não aguento esperar sem comer nada. E é isso. Eu vou filmando conforme eu for comendo. Fiz um omelete lindo pra Éder. Dois ovos, creme de ricota de ervas e um pouquinho de leite em pó só pra dar uma como se tivesse, né? Uma farinha aqui. Na verdade é o leite em pó. Cheiro maravilhoso, mas não é isso que eu vou comer. Passando um cafezinho delícia. Esse eu vou tomar. E o que eu vou comer agora vai ser esse bolo aqui. botei aqui um leite em pó com chocolate e... Olha que gostoso. Ó. Aqui, ó. Ó. Passei o dedo aqui pra tirar um pouco pra Aloysi e eu vou comer um pedaço bem grandão que pegue os dois pedaços aqui. Pena que não pegou... Mas eu passo pra cá, pronto. O granulado que eu gosto. Oi, filho. Gostosão. Café com leite. Nossa, veio muita cobertura, gente. Hum! Eu não fiz, comprei. Ontem no iFood. Vou comprar sempre. Nunca tinha comprado pra ser pessoa. Claudia Cake. Que é fofo de Teresópolis. Peça. Muito bom. E aí? O que é? O que é? O que é? Gente, gravei vídeo hoje, aí eu subi agora, tomei banho, e agora eu vou comer o meu macarrão de panela de pressão que eu fiz ontem, quem assistiu o vídeo viu, né? Com queijo mussarela, frango desfiado, calabresa, hum, esse é meu almoço de hoje. Limonada. Não sei se vai sobrar espaço pra comer alguma sobremesa, tem várias sobremesas, mas não sei se vai sobrar espaço, porque eu botei bastante quantidade aqui. Ficou muito bom. E é isso, a próxima coisa que eu for comer eu mostro pra vocês. Gente, ontem eu comprei essas trufas, não sei se vocês lembram, mostrei no vlog, brigadeiro, amendoim e ninho. Eu comprei mais por causa de amendoim, né, que eu falei pra vocês, porque eu tava com vontade, mas nem sei se é boa. Eu vou comer agora também, depois do almoço, depois do almoçado eu vou comer um doce. Gostoso, é fininho, ó, o chocolate. Tem mais recheio, o recheio é muito bom. Gostei. Acho que eu só vou aguentar comer uma. Gostei. Gostei. Gente, são sete e pouquinho da noite, tá um friozinho. mais uma vontade de comer um docinho, vou comer essa torta aqui de limão, que a Dona Helena deixou pra gente, nossa vizinte. Éder não é muito enxergado, éder não gosta muito de coisa com limão, tanto que ele não gosta de limonada também e tal. Agora eu amo. Eu vou comer, tá com uma cara boa, tá macio. Vou até cortar aqui ó, pra não precisar ficar cortando depois com um garfo. E eu ainda vou comer com limonada. Tudo a ver, né? Aquele garfinho. Vamos ver. Hum... Eu ainda estou vendo a novela, não gostei daquela novela, mas vou tentar terminar de ver. Tô só adiantando as partes que eu acho mais chatas. Tipo, a parte da Julia eu acho muito chata. Dali se rejeitando o pai que criou a ela, pra ir atrás do pai biológico, eu também acho chato. Vou adiantando essas partes. Hum... Fazia tempo que eu não comia uma torta de limão tão boa, hein? Hum... Com torta de limão, eu sou muito exigente. Tem que ser bem cremosa. E essa daqui tá. Limão é evidente, mas não insuportável. E aqui tá perfeito. Hum... Ainda bem que a gente não gosta, porque eu como essa torta aqui toda sozinha, facinho, facinho. Hum... A massa também tá ótima. Hum... Creme gostoso. Hum... Gente, me surpreendeu. Você aprendeu real. Hum... Hum... Aquele azedinho do limão... Eu acho que você sente... O leite condensado, sabe? Nossa... Vou até fazer mais limonada Que eu vou comer mais do que um pedaço, com certeza Enquanto isso Eu vou ver na minha novela, gente Gente, ignora a minha cara de sono Nossa Já tô indo dormir Nossa, com muito sono São 10 horas da noite E Me deu um calorzinho, tirei o casaco, tirei tudo Preparei aqui, ó Um achocolatado Leite em pó Tá até um pouquinho aqui no fundo Leite em pó com Chocolate Três corações Antes de dormir, por mais que minha barriga esteja cheia Eu sempre tomo Um copo de achocolatado, eu adoro Às vezes até dois É É uma mania, né? Parece que eu me sinto melhor pra dormir, sabe? Então eu sempre tomo Às vezes eu não tomo Vou dormir Parece que tá faltando alguma coisa Eu levanto e tomo Vai ser a última coisa de hoje Eu nem como tanta besteira assim Como as pessoas achavam Pelo menos eu acho que não Não é porque quem vê assim parece que eu vivo Comendo bala, chiclete Enfim Com algumas besteirinhas Mas nada demais Na minha opinião, nada demais Pelo menos os meus exames dizem que nada demais Então é isso Espero que vocês tenham gostado de ver tudo que eu como durante o dia Eu achei interessante mostrar Vocês pediram Eu achei interessante fazer Nunca tinha feito nada tipo parecido Quase que eu me confundo E acabo gravando um vlog Mas me segurei ali Pra mostrar realmente só o que eu tô comendo Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau, tchau